Olá povo, bom dia! Bem-vindo a mais um vídeo do canal da Na Loucura Que vocês sabem que eu voltei de viagem, voltamos da rotina Hoje o Bruno voltou a trabalhar, mas a gente chegou tardão O Bruno voltou a trabalhar, então já viu, né? Tô começando baixinho enquanto meu quarto, que as crianças tão dormindo aqui Entendeu? Eu tenho que falar mais Minha vinha e portista tão durando E hoje é dia de comprar material escolar da Alice Porque ela vai pra escola, né? Ela tem que ir pra escola porque a mãe aqui, ó, precisa dar uma descansada Então vem comigo no vídeo de hoje Mas é que você não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal, hein? Olha o look dessa princesa, gente Que querendo conversar Ah! Quer conversar? Ah! 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 Ai, que linda! Tá de shortinho, esse shortinho é da Alice Ele é tamanho humano, gente Ih, que linda! Oi? Estamos aqui, ó, de perrengue chique Vem aqui no carro, pegar o carrinho, beber conforto Estamos lá, não faz a natação com a boia, né? Porque é pra aprender a nadar, então tem que ser sem a boia Mas eu sempre levo, porque depois ela quer brincar, ó Já levou boneca Isso, ó Prestando atenção, tem que ficar todo mundo quietinho Estamos na natação, gente Não tem como ficar em outro lugar que não for embaixo do ressoador ou do ar-condicionado Ali você tá tomando banho Pós-natação Ali no banheiro E eu coloco essa gatinha aqui No bercinho, tirei o ninho que eu vou lavar Aí eu tava vendo se dá pra ficar o certo É só isso aqui, né? Na verdade, sem o ninho Porque o berço vem assim Aí eu forrei, lógico Tem um pano aqui, né? E pra ver se o colchão era confortável Ele é meio durinho, mas é confortável Porque ela já tá muito apertada no ninho E também eu queria lavar, né? Ih, que folga é essa? Gente, tem que botar a casa em ordem Olha a situação Ainda não consegui Isso aqui é a segunda remessa de lavar Chegamos e tem alguém muito animada para... Colocar o material na vó A Lana tá deitada ali sem entender nada E agora a gente vai lá com o Lachuelo Que foi onde a gente saiu primeiro Ai, o estojo Ah, é separado da LOL, né? Quanto tá o estojo? O estojo é 29 A lancheira vem 69 Vê o que tem dentro da lancheira Abre aí pra mamãe E a mochila é 199 Foi essa que ela gostou Eu gostei dessa daqui do unifórnio Que tá... Vamos ver Essa tá 200 e alguma coisa, eu acho Sei lá Mas ela tem três bolsos Tem um bolso aqui embaixo Esse e esse Tem bolsinho dos lados E ainda vem o estojo também Então eu achei que valeu mais a pena No valor total E agora a gente vai ver Essa daqui da Ariel também Que tá linda Todos os mochilhos dela Tem que ser de carrinho, sabe? Vamos ver se a da Ariel Vem bolsinho também Só tem duas mochilhas Né? Essas daí O material bemzinho Fininho É nem uma camada dupla As outras tá mais cara Mas pelo menos é qualidade Olha só isso Vai rasgar já já Olha isso daqui Não, essa tá bonita Mas o material tá fininho também A calunga Terceira Opção E vamos ver agora Se acha alguma coisa Ou mil Que já estressou Vamos ver, uai Aqui onde tem mais Tem opção, né? O resto do material Eu vou comprar aqui Mas mochila Eu ainda não sei Tô pesquisando, né? Vamos ver aquelas duas Lá da ponta? Vamos lá ver Ela cismou com a da LOL Na Riachuelo É aquela mais gostosa Tô querendo convencer Ela da sereia Ou do unicórnio Que é a temporal LOL acaba moda Mas ela quer Porque quer a da LOL Né? É Mochila já definida Vamos mostrar em casa Eu vou no canal da LOL Menina, gato Se não gato quebra Eu tenho que pagar Jesus, criança Não entram as modas Então, a gente faz os cadernos E as outras coisas Vamos? Vamos Chegou Ele tá com a lana Agora nós vamos escolher a borracha E o apontador Vamos escolher a borracha Do começo Do começo Olha que linda Essas aqui De unicórnio De coração Oi Já vou E assim, ó Tem também o kit, ó Figa Tem assim Tipo Da Ariel Tem da Gatinha Marie Tem da Aurora Aqui atrás, ó E tem da Barbie O kit, ó Vem o apontador E a borracha igual Eu quero da Barbie Gostou desse da Barbie? Gostei Então já foi Agora vamos lá O restante Eu já peguei os cadernos aqui E as cabeças desses dois O restante a gente paga É, pelo Uma pela coisa, né Pelo material Agora tem que levar Canetinha e lápis de cor Vamos escolher agora As canetinhas Porque todas existem Estampetas Aqui, ó Na bochecha É, talvez não E a Rapunzel Estampeta aqui, ó Não sei Fizeram alguma coisa Na bochecha Da princesa, né É, e na cara Da Rapunzel É Ah, mas nós As meninas Vamos escolher É, Faber Castel Que é o que mais dura Vamos o material escolar da Alice Depois eu mostro Eu acho que talvez Eu vou deixar ela mostrar No canal dela O material escolar Então aproveita Que aqui embaixo No bloco de informações Tem o link do canal dela Já aproveita e se inscreve lá Agora a gente parou Pra ela comer Antes E a gente foi comer Um rodízio de petiscos Aí eu vou mostrar pra vocês Como que é O que que tem Tudo mais Quando começar a chegar O nosso rodízio de petiscos Uma parte dele, né Que ainda tem bastante coisa Pra eu pedir Hum, olha a delícia O peixe é bom Molhar no molho, amor Achei que é melhor Molhando no molhozinho Tem dois tipos de molho A Alice tá brincando E comendo Que ali atrás Tem um parquinho Olha que coisa Peticiosa E alguém aqui Tá no mama, ó Dormiu Acabou que eu não gravei O final, né Ontem Depois que a gente voltou Daquela rodízio de petiscos Nossa, eu voltei Passando mal Pesada E cheguei Depois eu fui No mercadinho Que tem lá em frente Comprar frutas e verduras Ainda fui guardar no lugar Tomar banho, né Ajeitar as crianças Tudo Não finalizei Mas temos Material escola novo Alguém aqui Já empurradíssima, né Ó, ó Vou dar um pequeno spoiler ali Tchando, escolhido Mas pra vocês verem O que que ela escolheu Vai lá no canal dela Lá no YouTube Que ela vai botar Vai mostrar o material dela Completo, né amor É Eu vou te mostrar agora Aí ela vai gravar agora A gente vai tomar café Além do material escolar Eu comprei Esse conjuntinho de meia Tava R$19,90 Vem três pares de meia Esse aqui é de tema de sereia Muito lindo E essa blusinha aqui Ela tá precisando de blusinhas De sair bonitinhas, sabe? Aí eu comprei essa daqui Tava na promoção também Tô R$29,90 Vamos provar, hein Pra ver se cabe E comprei essa blusinha aqui Da Ariel também Que tava na promoção Não tão promoção Essa daqui é dura, olha Ah, que legal É brilhosa a blusinha dela Legal Nem tinha reparado Eu tinha Muito linda Se vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Lembrando que a gente tem vídeo aqui Quase todos os dias Ao meio-dia e trinta Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Se inscreve no canal, hein